Alguém me ajuda aqui, por favor? Eu não estou entendendo a lógica. Alguém pode me ajudar? Alguém aí? Ninguém? Não? Bom, para a turma do País e Amor, que enche o peito para falar sobre os mortos e desaparecidos do regime militar, vocês sabiam que, de acordo com os números apresentados pela Comissão Nacional da Verdade, criada pela então presidente Dilma Rousseff para apurar os crimes cometidos durante o regime militar, e num relatório entregue a ela, o total entre os mortos e desaparecidos no Brasil, de 1964 a 1985, foi de 434 pessoas. Desse total, 210 refere-se a desaparecidos durante o regime. Agora, se vocês me permitem, eu gostaria de apresentar um número adicional, 115 mil. Esse é o número de mortes em decorrência da ditadura cubana, direta e indiretamente. A ditadura cubana, inclusive, é tida como a mais letal das Américas. Isso significa que a ditadura cubana matou aproximadamente 260 vezes mais que a ditadura brasileira. Sabe aquela ditadura do companheiro Che Guevara, do Fidel Castro? O mesmo que saiu em tantas fotos com Lula e Dilma? Pois é, é essa aí mesmo, é essa ditadura mesmo. Já pesquisaram quantas pessoas o companheiro Paz e Amor Che Guevara mandou executar? Não, pois sugiro que façam isso. O partido da vice-presidente na chapa do Haddad é do PCdoB, que acredito eu, a turma Paz e Amor, tão esclarecida intelectualmente, deve saber muito bem o que significa. Significa Partido Comunista do Brasil. Sem entrar em detalhes sobre o que o comunismo significa ideologicamente, eu apresento para vocês, pessoas tão do bem, tão amorosas e tão intelectualizadas, alguns números decorrentes dos regimes cuja ideologia política é a mesma do partido da possível futura vice-presidente do Brasil. Então vamos lá, olha os números. O comunismo, 20 milhões de mortes na União Soviética, 1 milhão de mortes no Vietnã, 2 milhões de mortes no Camboja, que mervermelho, 2 milhões oficiais na Coreia do Norte. Os números devem ser maiores, já que o regime persiste na Coreia do Norte até os dias de hoje. 2 a 12 milhões de mortes na Ucrânia, o Lodomor, mais conhecido como Holocausto Ucraniano, referente ao total de ucranianos que foram deixados morrer de fome pelos soviéticos russos. 1,7 milhões de mortes na África, 1 milhão e meio de mortes no Afeganistão, 65 milhões de mortes na República Popular da China, eita, o tio Mao Tse-Tung não era fraco não, não é? 65 milhões. Além da Ucrânia, 1 milhão de mortes nos estados comunistas do leste europeu. Eu vou me poupar da matemática e esperar que a turma do Pais e Amor faça aqui as contas do total de pessoas mortas pelos comunistas no século XX. Vocês sabem quantas mortes pesam nas mãos dos nazistas? Especialistas trabalham com um número entre 5 e 6 milhões. Pois, eu fico com a maior estimativa, que ainda é menos de um dezavos do que ocorreu só na China, nas mãos dos comunistas. Mas peraí, como é que fica agora a turma do Pais e Amor? Chocados? Ou vale tudo para implantar a ideologia defendida pelo teu professor de História no colégio ou na faculdade, inclusive ignorar propositalmente mais de 100 milhões de mortes ocorridas nas mãos dos comunistas? Oh, oh, olha aí. Não me aguentei, acabei fazendo as contas de tudo assim por alto para vocês. Mas ainda para a turma do Pais e Amor, do Tudo pelo Direito das Mulheres, do Abaixo Machismo, eu gostaria de perguntar uma coisa. Vocês já pesquisaram a quantidade de estupro do Che Guevara? Não? Pois deveriam. E além disso, eu vou contar mais algumas curiosidades. No regime de Mao Tse Tung, militares chineses invadiam as casas com a justificativa de ensinar as crianças sobre o Livro Vermelho. Sabem quantas crianças foram estupradas nessa prática? Não? Pois sugiro que leiam o livro As Boas Mulheres da China, por Xinran. Vocês sabiam quantas mulheres caem por dia nas mãos de traficantes de mulheres chineses enquanto fogem da fome e da inanição na Coreia do Norte? Sabiam? Não? Pois sugiro que leiam o livro Para Poder Viver, de Eomi Park. Vocês sabiam que as mulheres no Camboja eram estupradas e depois tinham os seios cortados para serem impedidas de amamentar e eram jogadas ao relento para apodrecerem até a morte no regime do Quimera Vermelho? Sabiam disso? Não! Pois sugiro pesquisarem sobre Nuan Pali e como ela deu a vida para ajudar as mulheres a escaparem do regime comunista no Camboja. Para a turma do Paz e Amor que enche a boca para falar sobre os nazistas suas práticas de genocídio e que não perdem a oportunidade de visitar Auschwitz quando vão à Polônia e ler o diário de Anne Frank que por sinal é um dos meus livros favoritos eu tenho uma pergunta Vocês já ouviram falar sobre os gulags? Não! Gulags são os campos de concentração e extermínio na União Soviética no regime comunista. Eu sugiro que leiam o livro Arquipélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn para saberem um pouquinho mais sobre eles. E leiam também para poder viver aí vocês saberão um pouco sobre os campos de concentração e extermínio que ainda existem na Coreia do Norte até os dias de hoje. A turma Paz e Amor que luta ferrenhamente pelos direitos LGBT e que se consideram de esquerda por se sentirem amparados e apoiados nas suas escolhas eu pergunto o seguinte Sabiam que Marx e Engels consideravam a homossexualidade uma degeneração decorrente do capitalismo e facilmente curável pelo socialismo? Sim! Eles já acreditavam e inclusive defendiam a cura gay e vocês por aí achando que isso era invenção do Marcos Feliciano. Sabiam que o comunista Máximo Gork em seu ensaio Humanismo Proletário em 1934 afirmou Exterminem os homossexuais e o fascismo desaparecerá. Sabiam que estudiosos de esquerda entre eles e Jean-Paul Sartre publicaram teorias pseudo-sexuais vinculando o fascismo à homossexualidade? Sabiam? Sabiam que o pior momento para os homossexuais no século XX foi quando Stalin chegou ao poder devido à brutalidade comunista na repressão ao homossexualismo? Sabiam que o escritor cubano gay Reinaldo Arenas descreve como começou a perseguição aos homossexuais cubanos após a Revolução Cubana inclusive com execuções e envio de homossexuais para campos de concentração? Sabiam disso? Ué! Mas a esquerda não é a favor do movimento LGBT? Hã? Não, meus amigos não é e nem nunca foi para eles essas pessoas não passam de massa de manobra nos regimes socialistas comunistas gays lésbicas e simpatizantes foram perseguidos presos enviados para campo de concentração e executados inclusive existem relatos de que esse tipo de execução era um dos passatempos favoritos do Che Guevara pois é a verdade dói, né? do Che Guevara o o o E aí